Salve Rapa, firmeza? Hoje eu estou aqui em um evento muito especial que é a aposentadoria da minha professora Fátima professora da quinta série e a professora que passou toda essa militância na caminhada pra mim então eu estou muito feliz olha as fotos aqui no fundo da Fátima olha isso, olha a trajetória da professora olha isso certo? olha que coisa bonita e se você ainda não está valorizando o seu professor você está moscando, sua professora você está moscando, tá ligado? então hoje eu estou aqui no Domingão pra dar um pouco da alegria que ela me deu quando ela me encontrava nos lugares o bolo dela já está ali certo? com a estrelinha, né? porque no final todo mundo é petista também as mesas estão prontas, está chegando o pessoal certo? olha que legal olha quem está aqui, a Dana Dana com sua mão momentaneamente queimada, né filha? mas está melhorando, né? e o senhor Maurício com a cara sempre alegre veio ontem do show cansado pra caralho cansado é, o senhor é bolsominion ou o senhor Maurício? não, eu não é porque tem uns caras no rap que é bolsominion, né? é os cuzão só cuzão que é bolsominion então vocês são bolsominion que estão no rap então vocês vêm pra cá pra gente comemorar beleza? e pra tomar uma paulada logo no coco, né? pra aprender a ser gente nós vamos estar comemorando hoje o aniversário dessa professora maravilhosa e vamos pôr no canal pra todo mundo entender, mano que é muito importante você participar das comemorações também e aproveitamos e vamos comemorar a saída do Lula também uhul ó, vem pra comer, ó vem pra comer, ó ó, vem pra comer essa comidinha do Sarabão você pensa que a militância que está na militância, ó já pega a parte boa na época que a gente começou no PT fala aí, a gente tinha que vender a bandeira vender o botãozinho pra depois conseguir tomar uma água aí comprar o Lá Suju é, agora olha isso agora já pega a parte boa, ó aí sim tudo produzido tudo no MTST, né? ó, olha o cachaco vou levar essa de amburã sabe? eu vou levar você sabe que eu gosto de um bebê cadê a sua corrom? não veio? ela está ali na casa da Bel ah, numa outra atividade, né? e aí, tudo bem? e você, João? vamos embora ó, Ferreira, você lembra dele? lembro, da sua prefeitura? ele foi o primeiro vereador nosso do campo de infância antes do... não, mas eu virei na sua prefeitura ele foi, ele foi, ele foi suprefeito, depois foi chefe de gabinete é... esse aqui é dos antigos é dos antigos é dos antigos é dos velhos é dos velhos meus filhos, meus filhos adoram sou de dar um ativo é dos antigos eu sou de dar um ativo para onde você vai? para cá primeiro vai, calma, calma é... vai, calma vai, calma vamos ter tudo bem mas vamos ter o самого vai, calma vamos ter masalma vai, peraí que chegou mais um é que chegou mais uma crescendo, crescendo espera temos continua é ele Não vai limpar, não vai limpar!